O Parlamento Nacional lamenta o projeto de emergência e o contrato. O Parlamento Nacional lamenta o projeto de emergência e o contrato. O Parlamento Nacional lamenta o projeto de emergência e o contrato. O Parlamento Nacional lamenta o projeto de emergência e o contrato. O Parlamento Nacional lamenta o projeto de emergência e o contrato. O Parlamento Nacional lamenta o projeto de emergência e o contrato. Ponte no Moro Proteção.